Música Eu com 3, 4 anos já fui palhaço, mas como artista com 7 anos. Virei era missa como sou até hoje. Aí depois num tempo assim a gente vai crescendo e vai querendo fazer outras coisas. Fui domador de elefante, fui trapezista, globista, já fiz pêndulo, malabarista. Graças a Deus em circo meu pai me ensinou tudo, eu já passei de tudo. Só falta ser o dono, que é o que todo mundo quer ser um dia, o dono do circo. As acomodações são menores do que numa casa, mas tem as mesmas coisas de uma casa. O meu trailer é um pouco maior, mas é de acordo com o que a pessoa ganha, ela vai comprando um trailer um pouco maior. Eu já nasci dentro de um trailer, porque a cidade que a gente estava na época era muito pequena. E quando a minha mãe começou a sentir as dores do parto, não deu tempo de correr para o hospital. Eu nasci dentro do trailer mesmo. Então eu sou de circo mesmo na veia. Isso aqui é uma confraternização que nós fazemos praticamente toda semana, é como se fosse um ritual. Porque o circo na verdade é uma casa e os trailers são os quartos. Aqui todo mundo praticamente é família, entendeu? A gente só se separa mesmo na hora de dormir, vai cada um para o seu trailer. Mas o dia a dia é todo mundo junto. Eu sou a sexta geração, nasceu meu filho em Brasília, tem um mês e meio. É a sétima geração e eu quero que ele fique assim. Uma das primeiras menções que se tem na história a respeito do circo, foi no Circo Maximus, que foi em Roma, nos anos 6 a.C. Eram apresentadas lutas de gladiadores, corridas de carruagens, animais selvagens. E esse era um dos maiores anfiteatros que tinham lá em Roma. E ele foi destruído com incêndio, que posteriormente foi substituído pelo Coliseu. Aí na Inglaterra, no século XVIII, é que começou a ideia do circo mais moderno. As pessoas iam para o circo para ver coisas bizarras, coisas absurdas. Então, assim, os artistas, na verdade, eram aberrações. Se você pegar um circo aí de 1900 e botar perto desse circo, já é a mesma coisa. Tem a serragem, o picadeiro, a cadeirinha. Por isso que é fantástico. A nossa dificuldade é o terreno. Principalmente para o circo grande. A cidade cresce, não tem terreno. E aí vem aquele ditado que estão falando assim, poxa, o circo está acabando. Não está acabando. Tem mais de dois mil circos no Brasil. O que está acabando é o terreno. Acaba o terreno, o circo não vem naquela cidade. Pega um circo brasileiro, você chega numa empresa aqui do Brasil. A empresa nunca tem verba. Mas para certos circos de fora, 20 milhões, 30 milhões. E falo em milhões. Vamos bancar o circo do Brasil, que afinal de contas o globo da morte e a invenção é nosso. Os menores artistas do mundo são brasileiros. Você pode ir num circo e não ver um animal, não ver um trapezista. Mas você ir num circo e não ver um palhaço vai ser muito difícil. Palhaço, eu acho que é a alma do circo, a alma do espetáculo. Acho que por isso que eu me dediquei tanto ao palhaço. Por isso que eu gosto tanto da profissão. E você vê o seu trabalho sendo reconhecido. Quando você conta uma piada e você vê uma criança sorrindo, até um adulto, um idoso. É muito bom. Você tem o prazer de alegrar pessoas de todas as idades, todas as gerações. É muito bom. Eu falo que a gente ganha pouco e se diverte muito. Hoje a gente... O cara de circo faz porque gosta. É daqui de dentro. A gente não visa nem tanto dinheiro, não. A gente visa você sair feliz. Enquanto existe uma criança na face da terra, o circo existe lá. Enquanto existe a criança, a gente está aqui.